O pedido deve ser feito no setor de cadastros da Prefeitura de Pato Branco. Tem direito à isenção do pagamento do IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano, aposentados e pensionistas que recebam até dois salários mínimos, tenham um único imóvel e residam nele. Maria Madalena Fiedler, do setor de cadastros, explica quais são os documentos que devem ser apresentados para conseguir o benefício. Tem que trazer uma certidão do único imóvel, do primeiro e do segundo registro de imóveis. Um talão de luz ou de água, que seria o comprovante da residência, sendo viúva ou viúva, trazer a certidão de óbito. E o CPF e o RG do aposentado. O prazo para solicitar a isenção encerra amanhã, dia 18 de dezembro. Nesse momento em que vivemos uma pandemia, todas as medidas de segurança são adotadas para atender quem vier até o setor solicitar a isenção. A pessoa pode vir aqui, a gente não deixa aglomerar, no máximo dois ou três, só que entra na sala. A gente atende normalmente, a pessoa tem todos os cuidados, tem álcool e gel. E atendemos normalmente muito tranquilo.